Nossa, véi, já tô passando mal só de ver o menu dessa porra Não consegue, né? E aí, fala aí, pessoal! Beleza com vocês? A gente sabe mais o gameplay do nosso... Eu falei de novo Da nossa Semana do Terror E tamo no quinto dia? É, eu não lembro já De novo, The Joy of Creation Só que essa agora vai ser o Story Mode E é demo, né? Como sempre, mano, acho que todos os games que eu tô jogando é demo Mas não é o que tem, tá Tá, tá, tá dando aquele cagão, tá dando Então tá valendo, né? Eita! Que? Eita, peraí! Oh! Tá? Ai! Eu minimizou o jogo! Nossa, peraí! Como é que joga essa carniça? Caralho, peraí, mano! Oê, 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 oê! O jogo mexeu ali! Peraí, mano! Peraí, como é que... Ah, 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 sai daí! Sai daí! Ai, caralho! Ai, peraí, mano! Oh, oh! Eu não sei jogar isso aqui! Senti isso, mano! Peraí, mano! Como é que eu jogo essa porra aqui? Cacete, mano! É, tô vendo TV aqui de boas... Não deu nem tempo de eu não errar! Mano, eu não tô vendo os games, tá ligado? Eu tô vendo lá no site os games e eu tô baixando! É isso! Ai, ai! Oh! Oh! Sai daí! Oh! Alguma coisa mexeu lá! Aonde? Ali, 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 ali! Ai, caralho, mano! Que medinho, velho! Meu cu! Meu cuzinho! Ah, tá aí o clico aqui! Oh, oh! Oh, tem... Oh, tem um olho ali, mano! Tem um... Ai! 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 Abra! Acende! 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 Olha aqui! O que que tem aqui? Ui, cacete! Tem um bicho ali, mano! Ai, ai, mano! Oh, mano! Vem, mano! Oh! Ai, caralho, mano! Oh! Alguma coisa fez barulho ali, mano! Não tô gostando! Não tô gostando! Ai, cacete! Oh! Ele mexe a câmera muito rápido, velho! Cara, eu não... Eu não sei! Eu não sei como é que você joga Five Nights at... 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 Ai, ai! Abra! Sente isso, mano! Eu não sei! Ai, caralho! Deu! Oh! Oh! Alguma coisa ficou vermelha ali, mano! Oh! Não parece a minha? Ai, caralho! Ai! Atrás! Atrás! Não! 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 Atrás! Ai! Peraí! Não tem como pausar? Não! Não tem como pausar o jogo! Parabéns! Porque sumiu a webcarrilha ali! Eu vou ter que... Eu... Ai! Minimizei! Ai! Abriu! Abriu coisa aqui! Apaga! Ai, cacete, mano! Eu vi! Tem um comentário novo ali no canal antes, hein? Quando eu... Quando eu... Minimizei! Ai! Tem um bicho ali, mano! Sai daí! Sai daí, maluco! Sai daí! Sai daí! Tem um bicho ali, mano! Peraí, mano! Deu quatro minutos e joguei aí! Eu não sei... Ai! Tem outro bem coladinho aqui na minha bundinha, mano! Ai, cacete! Ai! Não olha pra TV, mano! Vai da bosta! Vai da bosta! Eu não sei como é que espanta eles! Tem um... Tem um... Tem um... Tem um trago que espanta, né? Ai, caralho! Ai! Ah, não! Apagou! Apagou! Sai daí, ô mongoloide! Eu não sei apertar os botões! Eu não sei jogar isso! Não sei disso! Tá! Eu acho que eu... Ai! Abriu coisa ali! Sai! Sai! Ai, cara! Mano! Eu tomo um susto com isso! Do caralho, mano! E isso, meu cabelo de... Ai, caralho! Tem alguma coisa aqui! Onde? Mano! Ah! Mano! 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 Eu quero jogar a voz! Ai, caralho! Uma hora depois Sério, esse jogo é bom, esse é bom, mano Mas eu realmente não sei como é que joga ele Eu não sei Ai, caralho, mano Ai, doeu minha cabeça, mano Esse aqui é o Storm Mode? Que Storm Mode é esse, mano? Pera, deixa eu ir pro task Ai, já começou abrindo aqui, peraí Ai, caralho Nossa, ai, caralho Mano, esse barulho é muito alto, mano Eu sou, eu sou mongoloide Eu quero jogar o bagulho e eu diminuo o volume Eu sou idiota mesmo Tá, beleza Ô, se eu, ô, eu aposto que se eu apagar a luz eu tomo no cu, né Ai, cara, que bosta, mano Ô, eu quero Eu quero ver Ai, porra Mano, é difícil de jogar essa porra Eu não sou bom com jogos do estilo pointy click Eu não sou Aê Aqui, aqui, aqui Ah, já tá ali, mano Eu não quero jogar isso, mano Ai Eu quero jogar coisa Eu quero ver o Storm Mode Ele tem o Storm Mode ali Eu vi Ah, olha ali, ó Já tá um bicho ali, mano Olha, eu não sei como que jogo isso O Beneboss Não sei mesmo Caralho, mano Eu realmente Eu me sinto um boss Por gostar do jogo de terror E Five Nights at Freddy Ficou legal Depois do segundo jogo, mano Ai, ai É o bicho atrás, mano E, tipo Eu não sei jogar Eu não sei jogar Five Nights, mano Eu não sei Eu não sei como é que funciona o treco aqui, velho Eu não sei como é que é os mini Ah, velho Olha os bichos ali, mano Ô Cara Eu realmente não sei jogar essa porra, velho Eu fico puto Tá, eu tô indo de lado Lá e pra cá Porque eu acho que essa aqui você joga Se não é Desculpa Fecha Viado Porra Tá, beleza Tá tranquilo Eu acho Ô, doente Sai daí Vamos ver essa porta aqui Ah, cara Mano Doeu a A minha garganta de gritar, velho Já doeu nessa, mano Não sei se vocês sabem Mas eu tô gravando Tudo num dia só Ai, fudeu Fudeu Eu tô gravando tudo num dia só Porque Pra Pra não ter problemas de atrasar vídeo, mano Que daí é só editar Os meus maiores problemas é É gravar, mano É arrumar um Momento bom pra gravar Que não tenha já tanto barulho Nesse inferno que eu moro aqui Eu tô indo e voltando Parabéns Ai, é Volta Volta Atrás 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 Vai Vira Ai, ai, ai Mano Eu me assusto com esse barulho, velho Não dá pra jogar assim Eu me assusto com o bagulho, mano Nossa, vai O bicho O bicho tá grudado Sai daí, ô trouxa Que merda, mano É ruim os comandos dessa porra Eu acho que o Five Nights Spread Tem um Tem um Ai Onde? Que isso? Ai, caralho Fique com medinho agora Eu acho que Jogos inspirados Em Five Nights At Freddy E o Five Nights At Freddy Tem uns comandos Ruim mesmo Pra ser assim, mano Eu já bati meu recorde, né Eu não paro de falar aqui Eu não vi ali Não quero nem ver mais Nossa, o bicho tá colado na minha porta E eu não sei afastar ele, mano Eu não sei Eu não sei jogar Eu não sei Nossa, o outro também, mano Ai, ai, ai Sai, sai, sai Tá bom? Ai, trouxão Vira pra lá Ah, fodeu Fodeu Tomei no cu Ai Ah, não fazia isso Covino O que que eu tô fazendo? Assiste Oh Ai, ai, ai Mano, oh Eu não quero jogar Eu não Não tô nem Afim De jogar Ai, nossa Ah Não quero jogar isso Sai Sai Não Oh, bati meu recorde Ó, já 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 contou uma jogatina muito boa, mano Que isso Olha esse cabelo Já Hum, cabelo gay Ih, rapaz Putz, cara Mas tá aí, galera Eu não quero jogar mais Putz que pariu Esse foi o The Joy of Creations Que é uma demo Que parece que tem uma campanha em Storm Mode Bom, já é mais legal do que aquele de pegar os itens Porque putz que pariu Aquele é irritante Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa a avaliação de vocês Comente qual que é Não é que vocês querem E também Faça os canais da descrição É? Não sei Compartilha nas redes sociais Vai dar o canal crescer Então esse é A gente se vê num próximo vídeo Que é amanhã E eu não sei qual que vai ser Mas a gente vê Um beijo, abraço E eu fui E eu fui Mas, é feio É feio É feio É feio É feio É feio